O tigre é um felino bem diferente dos leões. Seu tamanho é maior e principalmente seu comportamento nas caçadas. Porém, o instinto de matança é o mesmo. Os felinos são assassinos natos. Eles precisam matar muitos animais para sobreviver. Ao longo de milhares de anos, eles aprenderam técnicas incríveis. Um tigre é um predador capaz de abater até mesmo animais bem maiores e mais pesados do que ele mesmo. Como grandes bovinos selvagens do seu habitat. Escapar do ataque de um felino como um tigre é uma tarefa bem difícil. O sucesso do ataque depende de muitas variáveis. E na maioria delas, o tigre leva vantagem. Porém, existem alguns animais que, em determinadas situações, são obrigados a enfrentar seu predador para tentar se salvar. E isso ocorre até com o tigre. Assim como no caso a seguir, onde um porco selvagem foi atacado por três tigres jovens. Ele tentou enfrentá-los, mas acabou se dando mal. Essas imagens incríveis mostram o momento em que um grande porco selvagem é cercado por três tigres ainda jovens que tentam matá-lo. O porco é bem grande e resistente. Em certos momentos, ele decide enfrentar os tigres. Mas isso não acabou nada bem. O porco conseguiu fugir por um tempo, mas, no final, acabou sendo morto pelos tigres que o transformaram em almoço. Dessa vez, esse porco selvagem teve seu destino selado, assim que entrou na mira desses predadores impressionantes. Impressionantes!